Vamos falar agora a respeito da ação penal, pública e das condições gerais de toda e qualquer ação mesmo. Tema, portanto, ainda estamos em ação, ainda estamos em ação penal, não é? Doutor, neste sentido de ação penal, permita-me estabelecer as chamadas condições gerais, condições gerais, que vão nortear tanto a privada quanto a pública. E em seguida eu falo com você um pouquinho a respeito da ação penal pública, tudo bem? Vem comigo, condições gerais. Condições gerais da ação. Pedro, mas quais seriam essas condições gerais? Eu gosto de trazer o mnemônico aqui para a galera, que vem sendo cobrado em prova, que é o lijo, não é? Pedro, é lixo? Não, filho, é lijo. Beleza? Pedro, como assim? Por que lijo? Condições gerais da ação são aquelas condições que se não forem obedecidas, são aquelas condições que se não forem obedecidas, dá caca. Pedro, como assim? Vamos lá. Condições gerais da ação. Se não forem obedecidas essas condições, deixa eu só melhorar essa letra aqui que eu não gostei muito do jeito que ela ficou aqui não. Então vamos colocar assim, ó, lijo. Aí, melhorou. Pronto, tá mais bonitão. Então, olha só, são condições gerais. Condições gerais, se a condição, doutor, é geral, é porque ela é aplicada tanto para crimes de ação penal pública, quanto para crimes de ação penal o quê? Pri, privada. Sim ou não? Sim. Condições para o exercício. O primeiro delas é uma condição que nós chamaremos de legitimidade. Pedro, legitimidade é uma condição da ação? Doutor, é. Mas como que isso se traduz na prática, Pedro? Vamos lá. A legitimidade, ela acontece de maneira ad causa, legitimidade de causa e legitimidade processual, ad processum. Quer ver? Quer ver? Legitimidade. Eu te pergunto, o que significa a palavra legitimidade, doutor? Você é legítimo para receber herança do seu pai? Sim ou não? Claro que é. Legítimo é aquilo que a lei fala que pode ser feito. Bacana. Você é legítimo para receber herança do Silvio Santos? Ah, Pedro, eu sou. Não é não. Tá? Não é. Até porque você supostamente não deve ser parente dele. Pelo menos eu acredito que não. Então, ter legitimidade, significa ter possibilidade na lei. E ter possibilidade na lei de entrar com a ação, você tem possibilidade de entrar com a ação na causa ou no processo. Pedro, eu não entendi ainda esse ad causa. Quer ver? A legitimidade ad causa é aquela legitimidade que vai atingir quem pode ou não pode deflagrar aquele processo. Exemplo. O Ministério Público pode deflagrar um crime de ação penal privada? Doutor, não. O MP não tem legitimidade de causa. Se o MP entrar com uma queixa crime perante o juiz, o que seria um absurdo, o juiz vai olhar para o MP e vai falar o quê? Amigo, eu não vou aceitar essa queixa crime, essa petição inicial, porque você não tem legitimidade de causa. Você não tem legitimidade para deflagrar aquele processo. Percebeu? Existe também a legitimidade ad processum. É a legitimidade processual. Quem tem legitimidade para processar? Imagine, nos crimes de ação penal privada, você viu comigo que isto é inerente à vítima ou ao seu representante legal, na ação penal privada comum ou ordinária, ou chamada também de exclusiva. Neste caso, perceba, agora, a legitimidade processual é da vítima ou do seu representante em regra. Pode já vir de imediato o seu irmão querendo processar? Não, porque esse direito é subjetivo, é intrínseco à pessoa da vítima ou do representante legal. É só ela quem tem legitimidade de processo. Segundo ponto, bastante importante para nós. Será que você pode entregar uma queixa crime sem assinatura de um advogado? Sem um advogado devidamente constituído? Doutor, não. Você, para entrar no processo, precisa ter legitimidade na lei. E para entrar num processo, você precisa de advogado. Olha que pontos importantes aqui para você. Então, a legitimidade ad causa e ad processum são legitimidades que devem ser verificadas nas condições gerais da ação. Tudo bem? Avança comigo. Existe ainda o interesse. Interesse do quê, Pedro? Interesse de agir. A pessoa tem que ter interesse de agir. E o interesse de agir você vai guardar. Filho, você sabe que besteira você lembra, não lembra? Pois é. Você que lembra besteira, você vai lembrar o seguinte. A pessoa que tem interesse de agir, ele quer agir nela nua. Ah, Pedro, estou gostando dessa parada. Doutor, quem tem interesse de agir, tem interesse de agir nua. Como assim, Pedro? Existem três tipos de interesse de agir. Três. O interesse chamado de necessidade. O interesse de utilidade. E o interesse de adequação. Olha só. Perceba agora. Presta atenção em mim. Pode baixar sua lapiseira, pode baixar sua caneta. Sua caneta colorida, não é? Interesse de agir. Doutor, quando nós falamos em interesse de agir do tipo necessidade, estamos falando tecnicamente de somente ser pleiteado aquele direito em última rácio. Eu somente vou ativar a esfera processual penal se houver de fato necessidade. Se for, por exemplo, um problema relacionado apenas financeiro, apenas a parte de dinheiro, aí você vai entrar com uma ação civil. A ação não é penal. Tudo bem? Utilidade. O que é algo útil para você? É algo que te traz algum benefício. Então, a ação penal tem que trazer um benefício para você. Ok? Por exemplo, um sentimento de justiça sendo restaurado. E adequação. Na hora de propor a ação penal, você tem que propor pelo meio adequado. Exemplo, se você for pedir um recurso específico, você tem que entrar com o recurso adequado. Apelação, recurso em sentido estrito. Ok? E, nos casos de privação, por exemplo, de liberdade, entrar com uma ação autônoma chamada de habeas corpus. Entrar com o mandado de segurança. Então, existem ações adequadas para cada tipo de situação. Tudo bem? E isso é interesse de agir, é o segundo elemento. Terceiro elemento. Justa causa. Doutor, justa causa é muito simples. Eu não preciso nem falar mais muita coisa no quadro, não é? O que é justa causa? A ação para ela ser praticada, ela precisa ter indícios de autoria e de materialidade. Além disso, estabelecer as circunstâncias do crime também. Portanto, justa causa reflete aquela ideia que eu já trabalhei com você, por exemplo, em inquérito. Indícios de autoria e de materialidade. Tudo bem? E, para fechar, doutor, esta última característica, ela não é pacífica na doutrina. Ela é encontrada em duas doutrinas que as bancas costumam utilizar. André Nicolite e também o Afrânio da Silva Jardim. São dois doutrinadores que trabalham com uma quarta característica da ação penal. Portanto, essa daqui é uma característica peculiar de algumas doutrinas apenas, que é a originariedade da ação penal. A ação penal, segundo esses doutrinadores, ela precisa ser original. Pedro, mas o que significa a ação penal ser original nesses casos? Doutor, significa dizer que imagina que um crime tenha sido praticado na ponte que separa São Paulo e Paraná. Tanto o Ministério Público do Paraná quanto o Ministério Público de São Paulo vão entrar com essa ação, por exemplo, de homicídio culposo. No amigo, eu te pergunto, pode ter duas ações tramitando uma em São Paulo e uma no Paraná? Não, não pode. Porque isto pode culminar em duas penas. E ter duas penas em relação ao mesmo fato é bis em idem. Ok? Então, olha só, para esses doutrinadores, a ação penal tem que ser original, tem que ser una. Não podendo existir outras ações em curso pelos mesmos fatos. Tudo bem? Pelo menos ações de mesma natureza, na mesma esfera do direito. Tudo bem? Estas são as quatro características ou condições gerais que nós encontramos na ação. Tá? Pedro, mas e a possibilidade jurídica do pedido? Porque eu já tinha ouvido falar em outras aulas e no Código Civil até 2017. Olha só, doutor. Quando se trabalha com a possibilidade jurídica do pedido, hoje, boa parte da doutrina fala que a possibilidade jurídica do pedido não se aplica mais como condição geral. Até porque ela foi abolida em alguns aspectos trazidos pelo novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Pedro, CPC? É, doutor. Hoje o CPC é quem norteia todas essas condições. Você não encontra isso no Código de Processo Penal. Como foi abolido, em tese ele também sumiu da esfera processual. Mas uma corrente um pouco mais minoritária da doutrina vai falar que essa possibilidade ainda existe porque as esferas são autônomas. A esfera criminal e a cível são autônomas. Tudo bem? Então, uma não depende da outra. Esquisito. Pedro, mas como eu levo para minha prova? Você só vai dizer que existe a possibilidade jurídica do pedido quando a banca citar a doutrina minoritária. Aí você poderá. Tudo bem? Bacana, superamos as condições gerais. Permita-me entrar agora nas chamadas ações ou ação penal pública. Ação penal pública. Você já sabe que a ação penal pública é aquela ação titularizada pelo MP. Então este vem a ser o conceito. Não precisamos nos matar muito, não é? Conceito. A ação penal pública é aquela titularizada pelo nosso órgão chamado de Ministério Público. Bacana, não temos muito o que falar aqui de novo. A petição inicial da ação penal pública, a petição inicial da ação penal pública, você já sabe qual é, doutor. Como que é o nome da petição inicial? Denúncia. Sim ou não? Tranquilão. Denúncia é a petição inicial da ação penal de natureza pública. Tudo bem? Terceira. Princípios norteadores. Princípios que norteiam a ação penal de natureza pública. Meu Deus! Agora, se eu pudesse, eu gritava com você. Doutor, chegamos num dos pontos mais cobrados dentro da ação penal de natureza pública. Princípios que regem a ação penal pública. E aqui, você vai lembrar de pessoas amaldiçoadas. Pedro, por que pessoas amaldiçoadas? Porque tem pessoas que têm a coragem de acordar e falar assim, abrir a porra da cortina na tua cara com o sol entrando e falar assim, oi dia. Sabe aquela pessoa que acorda bem-humorada? Pessoas que acordam bem-humoradas, pessoal, são pessoas do mal. Tá? Eu não gosto de pessoas que acordam bem-humoradas. Não tem como. Você acorda feio, com ramela e bafo, tudo zoado. Tá? Então, não tem como. Oi, dia. Esse é o macete que você vai lembrar dos princípios que regem a ação penal pública. Primeiro princípio. Princípio da obrigatoriedade. Pedro, o que significa o princípio da obrigatoriedade? O que significa o princípio da obrigatoriedade? Perceba. É como se a lei olhasse para o Ministério Público e falasse o seguinte, MP. Nos crimes de ação penal pública, havendo um mínimo de indícios de autoria e materialidade, você deverá, deverá entrar com a ação penal. Sabe por quê? Aqui na obrigatoriedade, vige o princípio que nós chamamos do indúbio pro, pro, você vai dizer assim, réu, não, indúbio pro societat. MP, existindo um mínimo, pelo menos uma coceirinha, a respeito de indícios de autoria e materialidade, preste a denúncia. Esse é o princípio da obrigatoriedade. Havendo um lasto probatório mínimo, o MP tem que entrar com a ação penal. Tudo bem? Indúbio pro societat. Segundo princípio, princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Doutor, por expressa previsão no nosso código, eu sempre trago essa indisponibilidade como exemplo pra você. Você que é casado, você que namora. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, não é? Você é disponível ou indisponível? Aí você vai dizer, Pedro, eu sou indisponível porque eu sou fiel. Doutor, não. Você é disponível. Sabe por quê? A qualquer tempo, se você quiser, você pode terminar o seu relacionamento. Ou eu tô errado. Ou você tá atrelado, vinculado o resto da sua vida à pessoa. Doutor, não. Olha que interessante. Você hoje é disponível porque você pode escolher descontinuar a relação. Percebeu? Algo indisponível é algo que você não separa nunca. É o seu irmão de sangue. Você nunca deixará de ser irmão do seu irmão de sangue. Não tem como. Percebeu? Cuidado. Indisponibilidade. Significa dizer que o MP não pode desistir da ação penal. O MP, doutor, não pode desistir da ação penal. Por quê, Pedro? Porque ela é indisponível. O MP não poderá desistir da ação penal. Aí você vai indagar. Pedro, mas e se durante o processo o MP perceber que o cara é inocente? E se durante o processo o MP se convencer de que a pessoa, na verdade, não é, não praticou aquele crime? Na verdade, ela agiu, por exemplo, amparada por uma excludente de licitude. Se o MP se convencer disso, doutor, perceba, muitos de vocês, deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitos de vocês acreditam que os membros do Ministério Público são verdadeiros colecionadores de condenação. É como se eles ficassem apostando, ah, consegui condenar ele, consegui condenar... Entendeu? Cara, não é isso. Até porque, fala pra mim, como que é o nome do cargo de quem trabalha no Ministério Público? Procurador ou promotor, mas promotor do quê, doutor? Promotor de justiça. Esta pessoa que trabalha lá no Ministério Público, quando ele percebe, durante o processo, que a pessoa, na verdade, é inocente ou agiu amparada, poderá o próprio MP pleitear a sua absolvição. O próprio MP, diante dos fatos, verificando que existe atipicidade, por exemplo, pode pleitear a absolvição. E aí você vai indagar, Pedro, mas o juiz está vinculado a esse pedido do MP, porque a defesa está pedindo a absolvição e o MP está pedindo a absolvição. O juiz pode, assim, condenar? Pode, porque o juiz não está vinculado à vontade das partes. E aí, em última rácio, vamos além. O que o MP pode fazer diante desse absurdo? Imagina, o MP pleiteando a absolvição, o advogado do cara pleiteando a absolvição e o juiz condena. O que o MP pode fazer nesse caso? Doutor, pode o MP impetrar beascorpos em favor do réu? Olha que nível o nosso, nossa conversa aqui. Importantíssimo para a tua prova. Então, indisponível. Aí você vai dizer o seguinte, ó. O MP pode... O MP... Pode pleitear duas coisas. A absolvição do investigado, assim como impetrar habeas corpus em favor do réu. Legal ou não? Tema bom, hein? Isso aqui não é todo mundo que domina, não. Então, a ação penal pública, ela é indisponível, porque o MP não pode desistir. Percebendo que o cara é inocente, se ele não pode desistir, ele pode fazer o quê? Ele pleiteia a absolvição do cara ou pode entrar com habeas corpus em favor do réu. Terceira característica, doutor. A terceira característica, ela não é tão pacífica quanto nós gostaríamos. Você vai trazer assim, ó. Na regra, na regra, na regra, a ação penal pública, ela é indivisível. Essa é a regra. Ela é indivisível. Pedro, por quê? Porque o MP, na hora dele entrar com a denúncia, ele tem que denunciar todos os envolvidos em todos os crimes. Então, ela é indivisível. Essa é a regra. É isso que você vai colocar como regra nas principais questões que vêm aparecendo. Só tem um probleminha. Hoje, se durante o processo forem descobertos novos envolvidos, o MP pode aditar a denúncia. Olha o termo. Aditar, complementar a petição inicial acusatória. Se o MP pode aditar, você concorda comigo que na verdade não é indivisível? Na verdade é divisível. Percebeu? O juiz, doutor, hoje os juízes, a jurisprudência como um todo, inclusive do STF, ele afirma que na verdade a ação penal pública, ela é divisível. É por isso que eu comecei com esse D aqui. A regra é cair na tua prova o seguinte, a ação penal pública é indivisível. Só que se a banca citar a jurisprudência do STF, o STF fala que na verdade a ação penal pública, ela é divisível. E eu já expliquei pra você por quê. Deu pra entender? Tá claro? Tá tranquilão? Superamos, portanto, esse tema e vamos pra próxima característica, o próximo princípio. Intranscendência. Princípio da intranscendência... Intranscendência da ação penal pública. Princípio da intranscendência da ação penal pública. Doutor, nenhuma pessoa, isso aqui é derivado da Constituição, tá? Lá no artigo 5º você aprende que nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Sim ou não? Sim. Na intranscendência, o que você precisa lembrar na prática? Perceba, aqui na intranscendência eu não poderei processar pessoas alheias ao fato criminoso que não é envolvido. Tudo bem? Eu não posso processar todo mundo pra ver quem de fato praticou o crime, não. Eu tenho que só processar quem de fato eu tenho indícios de autoria e materialidade. E por fim, e por fim, um quinto princípio citado por Capês, mas um princípio moroso. Um princípio moroso à vista das doutrinas, tudo bem? Que é o princípio da autoritariedade. Doutor, princípio da autoritariedade, chamado também de princípio da oficialidade, significa que nos crimes de ação penal pública, quem deve prestar a petição em acusatória é um órgão oficial do Estado. É uma autoridade do Estado. Você já viu isso, não viu? Que é o MP, o titular privativo. Então pra que colocar mais uma característica? Pra que mais um princípio? Princípio da oficialidade ou chamado de autoritariedade. Pra prestar ação penal pública tem que ser uma autoridade do Estado. Pronto. Capês que colocou essa característica, basicamente pra foder a nossa vida aqui no que diz respeito à ação penal de natureza pública. Tudo bem? Bacana? Então matamos os princípios. E pra nós fecharmos a ação penal pública, vamos ver as modalidades. Olha só. Permita-me agora, doutor, diferenciar com você as modalidades de ação penal de natureza pública. Pedro, como assim? Você já mostrou pra mim. Pois é. Mas agora nós vamos fazer minúcias. Nós vamos saber tecnicamente diferenciar cada uma delas. Quer ver? Tipos de ação penal pública. Não é? Tipos. Então vamos lá. Existe ação penal pública incondicionada. Incondicionada. E existe ação penal pública condicionada. Sim ou não? E a condicionada, você já viu comigo que ela pode ser condicionada à representação. À representação. E ela também poderá ser condicionada a quê, doutor? Ela também poderá ser condicionada à requisição do ministro da justiça. Não é do ministério, tá? É do ministro da justiça. Vamos lá? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, doutor, a incondicionada, ela é marcada por atuação de ofício. Ela é marcada por atuação de ofício. O que significa, Pedro, essa atuação de ofício? Significa que as autoridades públicas poderão atuar por iniciativa própria. A própria autoridade pública poderá atuar no caso concreto. A atuação de ofício. Significa que nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia pode abrir inquérito, a prisão em flagrante pode ser realizada e o processo poderá ser deflagrado. Normalmente. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a atuação das autoridades se dá de ofício. Se dá por iniciativa própria delas, independendo de qualquer condição. Pedro, nos crimes de ação penal pública acondicionada. Ah, meu amigo. Aqui, sem essas condições, essas condições você vai chamar de condições específicas. Pedro, mas por que não é geral? Porque nós já vimos a geral, não é? Geral é o lijo. Lembra lá? Condições específicas de procedibilidade. Sem, doutor, as condições específicas de procedibilidade, não poderá haver inquérito, prisão em flagrante e ação penal. Eu não me canso de dizer isso para você. Ok? Aí, em última raça, você pode me indagar o seguinte. Pedro, mas qual é a diferença entre a representação e a requisição do ministro da justiça? Ah, meu amigo, boa pergunta. Eu preparei para você uma tabelinha. Essa tabelinha, doutor, não cai em prova. Ela despenca para você. Então, eu vou pedir particularmente para você me acompanhar na tela agora, porque nós vamos diferenciar a representação da requisição do ministro da justiça. Bacana? Vem comigo. Na representação, eu consigo diferenciar da requisição em quais aspectos? Primeiro, quem propõe, quem pode representar? Doutor, quem pode representar é, em regra, a vítima ou seu representante legal e, na declaração de ausência ou morte, os seus familiares, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso da requisição do ministro da justiça, quem pode propor? Só o ministro da justiça. Não há que se falar em sucessão processual. Bacana? Qual que é o prazo que eu tenho nos crimes condicionados à representação? Qual é o prazo que eu tenho para representar? Doutor, o prazo que eu tenho para representar aqui é de seis meses. A partir do conhecimento da autoria. Então, imagina o seguinte, foi aberto o inquérito no dia 1 do 1. Só que só no término do inquérito, por exemplo, no dia 10 do 1, é que eu descobri quem é o suposto criminoso. Eu te pergunto, a representação contará a partir de 10 do 1 ou contará a partir do dia 1 do 1? Doutor, contará a partir do dia 10 do 1, que é o momento em que você conheceu a autoria. Então, esses seis meses aqui, eu vou até pagar aqui para colocar para você uma informação interessante. Você vai dizer o seguinte, esse prazo de seis meses, ele possui natureza também decadencial. Porque é o mesmo prazo da decadência. Ele apresenta a natureza decadencial. Pedro, por que natureza decadencial? Porque se a representação não for prestada nesse prazo, não for prestada nesse prazo, acontece dois efeitos. Um, é o efeito criminal, é o efeito material, a extinção da punibilidade do agente. E dois, o efeito processual é a perda do direito de ação. Perda do direito de ação da vítima do crime. Tudo bem? Então, olha só, decorrido os seis meses do prazo da representação, esse prazo tem natureza decadencial. Vale dizer, o suposto agressor terá sua punibilidade extinta e a vítima perde o seu direito de ação. Tudo bem? Bastante cuidado. Por isso que eu coloquei que é um prazo de natureza decadencial aqui para você. Pedro, e o prazo para entrar com a requisição do ministro da justiça? Doutor, não existe. Não existe prazo para requisição do ministro da justiça. Não há na legislação. Portanto, a doutrina entende que esse prazo poderá ser seguido até a prescrição, até o crime prescrever. Tudo bem? Até o crime prescrever será possível a requisição do MJ. Formalidades. Doutor, de acordo com a nossa jurisprudência do STF, a representação prescinde, ou seja, é desnecessário ser revestida de rigor formal, admitindo-se tanto oralmente quanto por escrito. Olha só que interessante. Vem comigo. Doutor, a representação, se eu estipular para a representação uma condição dela ser escrita, como é que pessoas analfabetas vão representar? Percebeu? Isto inviabilizaria um direito do cidadão. Portanto, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Hoje no Brasil, hoje no Brasil, a representação prescinde de qualquer rigor formal, podendo ser admitida inclusive formalmente. Inclusive oral. Tudo bem? Volta para a tela. Pedro, e a requisição do MJ? Doutor, não tem previsão legal da forma que ela deve ser feita. Portanto, não temos esse conteúdo bem detalhado. E por fim, doutor, a retratação. A retratação, a retratação é o seguinte, você prestou a representação em delegacia, o delegado começou a investigar, e de repente você se arrependeu e não quer mais dar em sejo a ação. Nesse caso, você pode se retratar? Doutor, pode. Só que tem um momento para você fazer isso. Você somente poderá se retratar até o oferecimento da denúncia. Ou seja, até o momento que o Ministério Público oferece a denúncia ao juiz. Doutor, a banca vai substituir a palavra oferecimento por recebimento. E você vai dizer que está errado. Por quê? Porque o correto é o oferecimento da denúncia. Tudo bem? É até aquele momento em que o MP, opa, vem aqui comigo, é até aquele momento em que o MP oferece a denúncia ao juiz. Tudo bem? A banca vai substituir esse oferecimento por recebimento. E você vai dizer que está errado. Tudo bem? É possível, portanto, se retratar-se. Pedro, e na requisição do Ministro da Justiça? É possível retratar-se nesse caso? Doutor, também não temos informação na legislação. Mas a doutrina majoritária, ela vai entender que seria muito irresponsável por parte do Ministro. Proporação, por isso, seria incabida de acordo com a nossa doutrina acerca do tema. Bacana? A retratação, portanto, seria algo, digamos assim, que inaceitável. Tudo bem? Então, neste momento, finalizamos a diferença entre representação e requisição do Ministro da Justiça. Doutor, saber diferenciar cada uma delas é fundamental para você na prova. Bacana? E assim nós finalizamos a chamada Ação Penal de Natureza Pública. Ação Penal de Natureza Pública. Vamos em direção! O que é isso?